Olá amigos do nosso canal, sejam todos bem-vindos e atualizando as imagens e informações de Caruaru, essa importante cidade de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. Uma cidade que é bastante conhecida pela capital do forró, por realizar o maior São João do Mundo, também grandes feiras tradicionais como a Feira da Sulanga, que atrai turistas de todo o país, e também a Feira do Artesanar, que carrega o nome das obras do mestre Vitalino, as artes. Caruaru, que está localizado a aproximadamente 136 quilômetros do Recife, tem mais ou menos 380 mil habitantes. Aí o Monte Bom Jesus, aí logo ao lado tem o estádio Luiz José de Lacerda, o campo do central de Caruaru, aí o Shopping Difusora, Caruaru tem dois importantes shoppings, edifícios em construção, a cidade que cresce, a cidade de comércio, de tudo. Caruaru, que é a chegada e saída do teatro ao ar livre do mundo, a paixão de Cristo, o pessoal que vem de outros estados, outros países, que se hospedam aqui em Caruaru, pode ser a chegada e saída. Aí você vê imagens de toda a cidade, imagens durante o dia, e também você vai ver imagens à noite, desta linda cidade de Caruaru, capital do forró. E esta linda cidade, bairro nobre da cidade, vamos mostrar também imagens à noite, para você conhecer bem esta linda cidade, que linda imagem aí de Caruaru, no agreste pernambucano. Que belíssima imagem aí, as luzes. Cidade do agreste de Pernambuco, capital do forró, capital do agreste. Cidade que tem uma belíssima história. Se você ainda não conhece Caruaru, venha conhecer. E apoiadores do nosso canal, Aciclo, Clube de Benefícios, Assistência 24 horas e Barbearia Fashion, próxima rodoviária, Altinho, Pernambuco. Interior TV, se inscreva no nosso canal.